Neste vídeo, eu irei estar falando sobre os critérios para monetizar o seu canal no YouTube. Então, fique ligado. Mas antes de continuar, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Para entrar no programa de parcerias do YouTube e poder monetizar os seus vídeos com os anúncios Google, o seu canal precisa cumprir os seguintes critérios. Ter mil inscritos no canal. Ter quatro mil horas de exibição pública nos últimos doze meses. E zero avisos das diretrizes da comunidade ativos. Então, somente quando o seu canal atingir essas metas, é que poderá candidatar-se ao programa de parcerias do YouTube. Aqui no meu canal, eu já atingi essas metas e já estou ganhando dinheiro com os anúncios Google. Como você pode ver, no mês de dezembro eu ganhei 36.10 dólares e no mês de janeiro, até ao momento, eu ganhei 14.85 dólares. No final de cada mês, esses montantes ganhos no programa de parcerias do YouTube são adicionados nos pagamentos da minha conta Google AdSense e eu recebo na minha conta bancária, junto com os ganhos do AdSense. Os ganhos aqui do canal são ainda praticamente insignificantes, porque as visualizações também são muito reduzidas ainda. Mas acredito que o canal irá seguir crescendo e a minha próxima meta é chegar nos 100 dólares mensais de ganhos com o programa de parcerias do YouTube. Então, se você quiser me ajudar, deixe seu like aqui nesse vídeo. Não custa nada. Abraço e até ao próximo vídeo. Abraço e até ao próximo vídeo.